Opa querida, tudo bom? Meu nome é Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog porque eu vou para a penal do livro. É 4 de setembro, mas eu não vou falar muita coisa aqui porque eu tô atrasada pra ir. Porque a gente vai pegar o ônibus, 4h50, era pra gente ter saído e 4h40, são 4h42. Então, vou lá gente, no ônibus eu falo mais e explico algumas coisas pra vocês. Minha amiga Chagas também tá indo comigo. Eu tô aqui com a minha amiga Chaguinhas e a gente tá indo já no ônibus. Deu tempo, eu tava atrasada, mas deu tempo pra gente. E aí Manuela tá ali ó. Manuela. Isso aí, gente. E é isso. Tem muita gente lá atrás que tá doendo e eles estão gritando demais. Então a gente tá aqui na frente mesmo. A gente tá aqui, já vai dar 5h20, a gente saiu de casa 4h50. Já vai dar 5h20, já são 5h20. E agora, até agora, até agora, a gente não saiu. Tão esperando a tal da Tayane. Gente, agora a gente tá indo de verdade. A gente tá saindo aqui ó. Não dá pra ver nada. Ainda tá, são 5h29. Mas agora a gente tá saindo de verdade. Ela vai me matar, mas tudo bem. Gente, são 6h48, a gente ainda tá aqui no ônibus. Ainda vai demorar um pouquinho, acho, pra chegar. Eu não sei onde a gente tá. Eu já dormi, já acordei, já dormi de novo. E agora eu tô explicando a música pelo flow adeus. Mas a gata mesmo tá dormindo. Agora são 7h59, vai dar 8h. E o menino acabou de vomitar aqui no ônibus. Eu acho que ele é do sexto ano. Gente, o menino vomitou aqui. Eu não quero nem sentir o cheiro. Senão eu tenho certeza que eu vou passar mal. Mas a gente tá aqui na ponte. Estamos quase chegando. Depois eu atualizando vocês. Beijo! Fala, Rafael, o que houve? Gente, eu dormi aqui e as casas estão tocando toda hora. Mentira. Sim, toda hora. A gente já tá chegando. A gente tá aqui no centro metropolitano. A gente já tá chegando. Vamos ver a gente. Bom dia. Eu tô toda enrolada. Bom dia. Bom dia. Gente. Ah, não vou gravar muito. Vamos falar aqui pro vlog. Oi, gente. Gente, a gente já entrou aqui. Estamos no pavilhão verde. Muito legal. Olha, Manal. Entramos aqui, ó. E, cara, eu tô muito decepcionada porque a gente vai embora. 2h45. Gente, a gente passou aqui por essa livraria que tem o livro da Luara. A gente veio aqui correndo quando a gente viu a Luara. Mas, tipo, a gente não achou tanta coisa assim porque o livro dela é só foto. É, tipo, 3 fotos, aí uma página com algumas letras. 5 fotos. É uma merda. Não, não é que é uma bosta. Mas é que eu, sei lá, eu não gostei muito. Eu vou ver se é... Ai, o livro da Barraca do Beijo. Gente, eu tô com vergonha de gravar, mas olha esse livro aqui. A Barraca do Beijo. Eu quero muito ler ele porque eu adorei o filme. Só que olha a grossura disso. Complicado, né, amores? E tá 20 reais. Então, preço bom. Eu acho que eu vou comprar. Eu acho que eu vou comprar. Só que não agora. Que a gente vai dar uma volta e depois a gente vai voltar aqui. Gente, eu já comprei livros aqui, ó. Eu comprei dois livros, um pra minha mãe e um pro meu pai. Mas eu não vou falar qual é. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. E a gente tá aqui no pavilhão verde porque a gente tá querendo ver a Luara. Só que a gente não comprou o livro dela porque a gente achou que, tipo, é só foto no livro dela. Eu não gosto muito da Luara, mas, tipo, não gostei muito do livro. Eu queria tirar a foto, mas como não tem o livro, não tem como. Não tem como fazer isso. Tem que comprar o livro. Porque, sim, aí a gente tá querendo gravar ela chegando, entendeu? Mas é isso. Ai, gente, socorro! Já vai, vai, vai! Já vai, vai! Já vai, vai, vai! Já vai, vai, deu, tá pra gente. Agora é... Ah, muito linda! Agora não viva aqui. Eu quero livros, é... Mas é isso, gente. Agora a gente vai comprar outros livros. Só que a gente tá esperando aqui, acho que 20 minutos pra ver a Luara. Agora a gente vai comprar outros livros. Olha lá, gente, o fotógrafo. Ficou a Luara. Já comprei mais um livro. Você acha que já sabe qual é? Mas depois eu mostro pra vocês. Comprei na loja de 20 reais. Foi muito interessante. Esqueci de gravar, mas agora já são 10h52. Eu já comprei, fui lá na Lose Americanas. Comprei um livro. Já, agora eu tô com vários livros aqui. Depois eu mostro pra vocês em casa. E eu tô aqui num lugar muito legal. Eles fizeram tipo uma cadeira com livros. Então você já pode, eu vou botar aí pra vocês na edição depois. Action. Meu Deus do céu, gente. Olha eu ali. Muito gata. Meu Deus do céu. Várias tecnologias aqui na Bienal, gente. Tô toda linda. Gente, a gente parou aqui pra luchar. Bem linda. A gente comprou isso aqui, ó, gente. Nossa, cara. E a gente vai comer agora. A gente parou e eu já comprei mais livros. Acho que agora eu tô com 4 livros. Mas depois eu mostro pra vocês e tal. E é isso. Gente, a gente tá andando aqui bastante. Só que aí como a gente descansou... É isso aí. Deixa eu limpar minha câmera. Descansou? Aí a gente sentou aqui, ó. Tá mexendo o telefone, vendo nossos livros. E a gente sentou aqui pra poder descansar. Porque depois que a gente comeu, a gente foi no banheiro, descomou o dente. Foi aqui. E é isso, gente. A gente já vai embora daqui a pouco. A gente vai embora cedo hoje. Porque o pessoal do ônibus falou que a gente ia 20 para as 3. Ou, gente, quase tá muito tempo aqui. Mas, pelo menos nós viemos, né, gente? Vamos comemorar. E aí, ó, com essas comprinhas. Muito, muito leitura. Gente, a gente tá andando aqui, não é isso, pessoal? Tão dizendo que o Reinaldinho tá aqui. Não sei nem quem é esse homem, mas tudo bem. Aí a gente tá indo lá ver se ele é mesmo. É ele mesmo. Eu acho que não é não. Mesmo assim, gente, eu não sei nem quem é esse cara. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas a Chagas, ela comprou o livro do Playhard. Eu não conheço também. Mas eu tô falando de nome dele. Mas ela comprou o livro dele pro primo dela. Porque ela acha que é autógrafo. Mas chegou lá na hora? Chegou lá na hora. Eu tô passando com o negócio de abraço grátis, gente. Pelo amor de Deus. A minha mulher abraço é Marcelinho. Eu, hein, gente? É uma BNN, eu pedi abraço grátis. É o Reinaldinho. Salvando! Não, 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 não. Eu não sei falar da Cacupeira, minha. A gente não vai embora. Ai, aqui nem fica. Gente, estou indo para casa. Infelizmente. Comprei esse negócio de vergonha. Não, 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 não. Eu tinha 20 reais da prancha. Gente, eu tô com muita vergonha de ligar o flash aqui, né? Mas olha a Maria do Arda dormindo. Coisa linda pra vocês. Brasil. Mas a gente ainda tá no Rio. E já passou acho que uma hora. A gente tá na ponte, no engarrafamento. Let's go with o Pedro Pintal. Rapazinha do que eu acho que é outro. Não, rapazinha? Eu tô só aquela menina ali que se perdeu. Eu quero sentar o que é desse estabelecimento. Ô, Pedro, você é bem aqui. Não, eu tô sentindo. Ele se chama de lixo. Gente, é a água. É só sentar na cadeira. Olha o Pedro. É o meu livro do passarinho. Eu comprei esse livro. Gente, esse livro aqui é muito louco. Deixa eu te mostrar, Rafael, meu livro novo. Ele tem essa página. Muita luz, gente. Aqui, ela vai mostrar os outros livros dela, gente. Só que ela mostra tudo de novo que tava sem luz. Gente, olha, eu comprei aqui na Thalita Rebouças. Na Thalita Rebouças, muito lindo. Gente, eu comprei esse daqui também. Ela comprou os dois porque, tipo, quando acabar, ela já vai ler o outro já. Gente, eu comprei esse daqui pra minha mãe. E o último livro, que ela comprou um do Play Hard, mas não deu pra falar com o Play Hard, e ela foi lá e comprou esse aqui. Aqui? Um jogo de amor. Um jogo de amor e sorteio. O povo vai ser que tu tem problema, que tu não sabe ler e tu tem que ficar juntando esse. Bom, gente. Então, agora eu já tô em casa. Só que agora na hora da saída foi muita correria, então não deu pra gravar pra vocês. Mas eu cheguei em casa e já tô bem. Então, ó, já tô aqui com minha mamis. Com meu presente. Isso aí. Então, aguardem o próximo vídeo, porque o próximo vídeo eu vou contar pra vocês os livros que eu comprei, mostrando tudo pra vocês. Então, aguardem o próximo vídeo. E se você não viu o meu vlog do ano passado... Do ano passado, não. Do ano retrasado da Bienal, vai aqui na descrição que eu vou botar o vlog da Bienal de 2017. E o vídeo que eu mostrei os livros que eu comprei na Bienal de 2017. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!